Existia coisa mais linda do que um amanhã? Milagres estavam em toda parte, principalmente um amanhecer. Por que disso? Amanhã significa que você está vivo mais um dia. Mais um dia pra sorrir. Mais um dia pra agradecer. Mais um dia pra dizer eu te amo. O amanhecer é a junção de tudo que é mais belo para ser visto. Pássaros cantam, borboletas voam, e o ar fresco que respiramos se torna mais puro. Oi, gente! Eu sou a Suzane Cruz do Memórias de uma Leitura e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o livro Manhãs Esquecidas. Manhãs Esquecidas conta a história da Clarice, que é uma jovem que ela começa num novo emprego que não será tão simples assim. Ela deve cuidar de uma doce senhora que tem Alzheimer e lidar com todas as dificuldades dessa doença. Clarice é uma jovem muito carinhosa e paciente e durante o seu trabalho ela encontra um diário onde ela começa a ler e se envolver muito com a história. E é então que o leitor começa a embarcar em outra história e conhecer um pouco o que está escrito naquele diário. Então a partir daí nós conhecemos outra jovem que tem 14 anos e mora com a sua avó e a sua irmã mais velha. A sua avó Elizabeth é uma mulher incrível, sábia e bondosa, que vê todo o prazer do mundo em ajudar o próximo e ela tenta repassar essa empatia para suas netas. Elizabeth é uma senhora saudável e lúcida e é ela quem trabalha e cuida de suas netas até que coisas estranhas começam a acontecer. Elizabeth começa a ter brancos constantemente, ela começa a se esquecer de objetos pessoais e se esquecer do nome de objetos do cotidiano dela e ela começou a esquecer caminhos chegando ao ponto de se perder. Então a Elizabeth acaba ficando muito nervosa com toda essa situação, muito preocupada e ela resolve contar para sua neta e elas decidem procurar um médico. E ao buscar ajuda, elas descobrem que a senhora possui Alzheimer. Só que naquela época a doença era pouco conhecida então tudo deveria ser tratado em segredo para que a jovem não ficasse longe da sua avó. Só que logicamente tudo se torna muito difícil, ela tem que cuidar da avó sozinha, em segredo e a Elizabeth acaba piorando, esquecendo cada vez mais das coisas. Ela procura por pessoas que já faleceram e muitas vezes ela retorna ao passado achando que a sua filha ainda é uma criança, mas a sua neta está sempre ali, presente, firme e tentando ajudar. Só que imagina só uma jovem sozinha tendo que cuidar de uma casa, cuidar de uma senhora doente, alimentar essa senhora, procurar remédio, procurar ajuda médica. Então tudo aquilo acaba ficando muito pesado para ela e em certos momentos a gente se pergunta se ela vai conseguir lidar com aquilo, se ela vai conseguir continuar sozinha. O livro é muito curtinho, mas ele passa claramente como que é a dificuldade dessa doença, como essa doença é devastadora. Porque imagina só você ser esquecido pela pessoa que você mais ama na vida e a pessoa que está ali para cuidar de você. Imagine você esquecer de todas as pessoas ao seu redor, de todo mundo que você ama, de toda a sua família e esquecer até mesmo necessidades mais básicas como ir ao banheiro. Uma coisa que me chamou muita atenção nesse livro foi que em certa parte a personagem ela se questiona se realmente há um Deus. Ela começa a duvidar da existência de Deus porque ela está sofrendo e ela está vendo a pessoa que ela mais ama na vida dela sofrer também. Só que durante a sua caminhada ela conseguiu ver a presença de Deus em cada detalhe. Porque apesar de ela estar sofrendo muito, era Deus quem dava força para ela todas as manhãs quando ela levantava e tinha que cuidar da sua avó. Era Ele quem dava coragem para ela lutar. Então ela percebeu que Ele nunca abandonou, que Ele nunca deixou de amá-la. E isso me tocou muito, essa percepção que ela teve de ela conseguir se reconectar com a fé nela. E é justamente isso, gente. A vida é cheia de altos e baixos, a gente não está livre de nada. Então tudo pode acontecer. Mas o mais legal de tudo isso, o mais reconfortante, é você ver o cuidado de Deus em cada detalhe da sua vida, em cada pedacinho. Ele sempre está ali, Ele sempre está te dando força, Ele sempre está te dando coragem, Ele sempre está te capacitando e te suprindo. Basta você estar ali, sempre buscando e nunca deixando de crer. Porque no mundo nós teremos aflições, sim. Mas é a alegria dEle que nos fortalece. Então é isso, gente. O livro é incrível, ele tem uma verdade, ele tem um sentimento muito bacana. Eu só senti falta de um pouco mais de história, eu queria mais das personagens, eu queria conhecer mais e entender melhor a história delas e saber principalmente o que aconteceu depois do desfecho, né? Então se você procura uma leitura rápida, mas repleta de sentimentos, leia Manhãs Esquecidas, porque você vai amar. E além de tudo, vai ter um monte de lições e vai ter um monte de reflexões para a sua vida. Então eu super recomendo. Então é isso, gente. Para quem gosta de resenha escrita, eu vou deixar aqui no box de informações o link para a resenha no blog. E eu vou deixar também aqui no box de informações de links para a compra desse livro, se vocês se interessaram por ele. E não esqueçam de me contar nos comentários o que vocês acharam, se vocês se interessaram pela história, o que vocês acharam de tudo isso e qual a reflexão que vocês tiram dessa história toda. Então é isso, beijos enormes e até a próxima. Tchau!